Ganda moca na cabeça parte 5 Vem ao tinto absinthe Nébia fica pop, sai com o banca atil Tanda mila a hora, ganda mel Siga a fazer uma tour Ganda fuma a noite, passa de rap a parkour Ai que quem passa À vez encontra a fumaça Sente bêbada litrada À vez sei na casa Só não me faço mais à estrada Porque sei que acaba na desgraça máxima Prejuízo à casa A cena foi mal paga Disse nem dou pica Easy man Tipo a Wi-Fi, tipo a liga Siga mano O clima aqui tá tenso Vai fazer um baiba de frente Pó vente num papel pequeno Leva tempo e quem? Para compensar eu tenho cada bomba no CD Mixtape a sério, o NCDF é o melhor EP Quem não vê tá parkour e quem é fraco E quem é fraco nunca parto Sixteen man Yeah Yeah NCDF é a sigla do EP Do meu tropa da ABC Só disse assim porque ele baita o nerve, né? E o baito é que estense, né? Tu e a tua tropa toda a baitar o gula é que é bonito, né? Vai pro caralho, Zé Mixtape Sixteen Mixtape Mextape Transcrição e Legendas Pedro Negri